Muito bem, meus queridos, hoje teremos um top 10 com os melhores comerciais brasileiros. Vamos nessa! Muitos comerciais foram imortalizados pela inteligência, polêmica, emotividade. Muito bem, selecionamos 10 desses comerciais que marcaram a época e vocês vão ver agora. Essa lista, ó, dá um drape que se cuide, hein! Cotonets Johnson & Johnson, comercial da banheira. Inesquecível comercial dos anos 70. Hoje em dia, em tempos de politicamente correto, eu acho que seria impossível um desenho animado de um velhinho semi-nub, bigodudo, fazendo uma dancinha e caindo a toalha dele. Esse comercial ganha um prêmio em Cannes, inclusive, em 78. E é um comercial sensacional, é muito simpático. Provavelmente é o precursor do Mario Bros, esse rapaz aí. Acho que ele é azul, é uma mistura de Mario Bros com Smurf. Nono lugar, comercial da Parmalat e dos mamíferos. Ninguém nunca esquece da musiquinha, né? As criancinhas vestidas com as roupinhas fofinhas. Não é um dos meus favoritos, mas é uma anonimidade, então tem que ficar no top 10 mesmo, né? E o bordão da criancinha falando Toma! Nunca mais será esquecido. O elefante é fã de Parmalat O porco cor-de-rosa e o macaco também são O panda e a vaquinha só querem Parmalat Assim como a foquinha, o ursinho e o leão O gato mia, o cachorrinho late O rinoceronte só quer leite, Parmalat Mantenha o seu filhote forte, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e Parmalat Faber-Castell Aquarela Nos anos 80, uma singela animação ilustra a belíssima música cantada por Toquinho Inesquecível, né? Não vou tocar aí pra não tomar strike, mas procura aí no YouTube que vale a pena Freezer da Brastemp A frase não é nenhuma Brastemp virou um chavão no país Representa o que qualquer publicitário almeja, né? Ficar grudado no cérebro do povão e nunca mais sair, né? Comprei pra minha mulher um freezer Ótimo! Não é assim nenhum Brastemp, mas é bom, um bom freezer Extensa técnica é boa Desdemora um pouco pra vir, porque estão sempre tão ocupados, né? Não é assim nenhuma Brastemp? É boa Minha mulher gostou Minha mulher ficou satisfeita Até falou, tá bom esse, amor Não é assim nenhum Brastemp? Você também não é assim nenhum Alandelon? Brastemp Não tem comparação Guaranã Antártica Essa aí também é a música do inferno Que não saiu mais da cabeça, né? A dobradinha Tinha a música da pizza e tinha a música da pipoca, né? Também não sai mais da cabeça Uma coisa impressionante Como um jingle consegue pegar, né? Não é o comercial em si, mas é a qualidade do jingle Antártica, este é o sabor Comercial da Dede Dream É uma animação tosquinha Hoje em dia tosquinha, né? Mas é inesquecível A pontinha dançando em Ei, 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 ei O pernilongo Mordendo o meu nenê E o dia inteiro Atraça, passa A ruer Nesta festa Preciso por um fim Vou chamar Dede Dream, Dede Dream E os passeios da barata Pela casa Vão ter fim Dede Dream Dede Dream Dede Dream Próximo comercial é o Rodox Não, é covardia É uma obra-prima da animação A baratinha que implorava Pra não ser morta Dá até um nó na garganta De tristeza A baratinha tão simpática A gente não quer nem matar a barata Depois disso Para fazer uma pela zona de casa Eu sei que são bicho feio e sujo E que assustam muita gente Bem, assustava, né? Porque depois que apareceu o Rodox Ih, não há barata que chegue Rodox aparece na hora Faz aquela matança E ainda fica 15 dias matando Por favor Rodox não É covardia Não, Rodox não Não, não Aerosol É Ródia Bonita camisa, Fernandinho Você conhece essa frase Até hoje, né, meus queridos Mesmo quem não viveu Aquela época Conhece Virou um chavão imortalizado Deve entrar no dicionário Bonita camisa, Fernandinho Nunca mais sairá de nossa mente Essa maldita frase Do inferno Fernando Que novidade é essa, senhor Fernando? É da nova coleção West Top Bonita Modelo novo, Fernando Sim, senhor Gostei Camisa O mundo trata melhor quem se veste bem Bonita camisa, Fernandinho Muito obrigado A do senhor também é linda O primeiro sutiã A gente nunca esquece Foi feito pela empresa W Brasil Veiculado em 1987 A atriz Patrícia Luquezzi Ficou marcada pelo papel Na época ela tinha 11 anos Ela tentou, inclusive, fazer outros papéis como atriz E nunca mais conseguiu Para ela, ela sempre foi lembrada como a menina do primeiro sutiã E uma coisa interessante, né Eles mostram os seios da menina Uma menina com 11 anos Imagina hoje, em tempos de politicamente correto Se isso seria um escândalo Assim, de proporções bíblicas Eu acho que cairia o governo Daria impeachment Acho que implodiria o planeta Mas é um comercial tão bonito É um comercial tão puro Vale a pena ser visto O primeiro valizé A gente nunca esquece Primeiro lugar É um comercial da Folha de São Paulo Eu não posso nem falar o nome do comercial Porque eu vou dar spoiler Eu vou passar o comercial inteiro aqui Que vale a pena Assista esse comercial Depois eu volto Este homem pegou uma nação destruída Recuperou sua economia E devolveu o orgulho ao seu povo Em seus quatro primeiros anos de governo O número de desempregados Caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas Este homem fez o produto interno bruto Crescer 102% E a renda per capita dobrar Aumentou os lucros das empresas De 175 milhões Para 5 bilhões de marcos E reduziu uma hiperinflação A no máximo 25% ao ano Este homem adorava música e pintura E quando jovem Imaginava seguir a carreira artística É possível contar um monte de mentiras Dizendo só a verdade Por isso É preciso tomar muito cuidado Com a informação e o jornal que você recebe Folha de São Paulo O jornal que mais se compra E o que nunca se vende Chocante, meus queridos Não poderia deixar de ser primeiro lugar É um comercial simples Tecnicamente muito simples Mas muito bem feito Texto muito bem feito Também é da W Brasil E poderia até ser assistido Como um mini curta-metragem Simplesmente genial E merece o primeiro lugar com louvor Não tenha dúvida disso É isso aí, meus queridos Eu não sou um fã de comercial Já critiquei, inclusive, comerciais aqui Mas eu acho que alguns Valem a pena serem ressaltados E até mesmo porque Pela importância histórica que eles têm Pela importância cultural Eles ficaram na nossa mente Então eu acho que é interessante Essa lista Eu gostei de fazer essa lista Achei divertida Comentem o que vocês acharam Esqueci algum comercial Com certeza tem milhões de comerciais inesquecíveis Pro bem e pro mal Mas essa lista eu tentei Fazer um compilado Do que me tocou mais Eu priorizei esses comerciais mais antigos É isso daí, meus queridos Espero que tenham gostado Gostaram do vídeo, joinha Adiciona os favoritos Quero comentário de vocês Divulguem o vídeo Se inscrevam no nosso canal Se ainda não se inscreveram E valeu Até a próxima Beijo no coração E vamos falar sobre série O meu top 10 de séries Que já terminaram Você pode assistir do começo ao fim Vamos lá?